Vamos ver o que o pessoal da ESPN falou sobre a partida do Palmeiras e sobre esse meio tempo entre final do Paulista e estreia na Libertadores, mais uma vez, segundo ano, e que o Palmeiras tem essa dificuldade, acaba, esse ano foi melhor que ano passado na Libertadores, perdemos agora ano passado, agora a gente empatou, num jogo onde a gente poderia ter perdido, poderia ter virado também, o jogo foi meio maluco ali em determinado momento, e agora final do Paulista contra o Santos, então tem muita coisa envolvida nessa semana do Palmeiras, esse vídeo aqui é do canal Jornal do Palmeiras, o link tá na descrição aí, beleza? Bora aí então pra analisar aí as falas do pessoal da ESPN, já deixa a sua inscrição aqui também, deixa seu like e seu comentário é muito importante, e clique aí em seja membro e conheça todos os benefícios, beleza? Bora! Não me parece que se perder domingo, a gente vai olhar, vai, mas podia, empate contra o San Lorenzo, fora de casa, não me parece o mau resultado, dá uma desvinculada do que vai acontecer domingo, não é não? Muito bem Willian, boa noite companheiros, boa noite aos esportes, eu penso o seguinte, a decisão você tem que bancar pelo que ela é, pelo jogo de hoje, você não pode esperar domingo pra entender se a decisão foi boa ou não, você monta elenco pensando em usá-lo e mesmo que tivesse perdido, você tem que assumir que era um risco calculado, você jogar um jogo fora de casa de libertadores, num ambiente, o Piqueires fez questão de falar isso no fim do jogo, porque o adversário vem pra cima, a torcida, pô, é um baita ambiente legal, a gente tava vendo a entrada em campo, a festa da torcida, os caras empurrando o jogo inteiro, ele destaca isso também, ele destaca isso, é um lugar que o jogador gosta, mesmo o adversário gosta de jogar, mas ele entende que o adversário cresce nessas situações, então eu acho que mesmo que fosse uma derrota, era um risco que existia na situação do jogo de hoje e ele existiu claramente, sai atrás, quando o Palmeiras tá em cima ali em busca do empate, a bola na trave é um contra-ataque dois contra dois, a chance perdida do Barreiro também é um contra-ataque três contra três, então o Palmeiras foi pro tudo ou nada, se tomar o segundo gol aqui, tomou, conseguiu um empate, o Palmeiras já da metade pro fim do primeiro tempo, conseguiu equilibrar mais o jogo, as melhoras só vêm mesmo depois das trocas, isso me parece bem claro, aos 15 minutos do segundo tempo já tinha feito quatro trocas, e aí alguns jogadores individualmente me pareceram bem abaixo, o Caio Paulista não teve bem, o Breno Lopes não teve bem, saiu o menino, mas se saísse o Richard Rios também não seria nenhum absurdo, e os jogadores que entraram elevaram bastante o nível, inclusive um deles, o Piqueires, fez brilhantemente na cobrança de falta o gol do empate. Então, no final das contas, na Libertadores, a conta é sempre pontuar fora e ganhar em casa, o Palmeiras vai ter, acho que mais dificuldade, por exemplo, contra o Del Valle no Equador do que planejava ter hoje, o Liverpool é um time pra ganhar os dois jogos, ganhar, porque aí não tem nem pressão de torcida nem nada, é o time claramente mais fraco do grupo, então dá pra ficar bem satisfeito com o resultado. É verdade. Satisfeito com o resultado do Palmeiras, é assim que o torcedor pode ficar, André? Boa noite, boa noite, boa noite, Jean. Boa noite, André. Boa noite, Léo, William, ótima noite a todos. A minha opinião sobre a estratégia do Abel é bem pragmática. O que vai reivindicar a decisão dele de jogar com esse time na Argentina na estreia da Libertadores não é o resultado de hoje, não é o resultado do fim de semana. É se o Palmeiras fará no fim de semana uma partida fisicamente mais próxima daquilo que a gente espera de um clássico que decide o campeonato estadual. porque um treinador ao fazer as escolhas que o Abel fez e na saída do jogo no fim de semana passado ele falou, ah, eu vou pensar a partir de amanhã, se eu vou trocar alguns, se eu não vou trocar nenhum, se eu vou trocar todos, ele trocou todos. O time de hoje foi mais reserva do que o da estreia da Libertadores do ano passado na altitude. Teve três ou quatro titulares, se eu me lembro bem. É, porque o Arthur não podia jogar o Flamengo, acho que é por isso que o Flaco era reserva. Um pouquinho mais balanceado e no ano passado é difícil comparar, né? É, mas acho que era completamente reserva também o do Bolívar, né? Então, tudo isso é feito para que o Palmeiras faça contra o Santos na segunda partida da decisão do campeonato estadual. Um jogo em relação ao seu desempenho físico e na tomada de decisão. O Abel fez um ótimo trabalho na entrevista coletiva depois de perder para o Santos na Vila domingo passado, ao explicar como que o cansaço atrapalha o desempenho de um time de futebol. Às vezes as pessoas acham, ah, o time não vai conseguir correr, o jogador vai perdendo, vai num pique com o adversário e não vai conseguir acompanhar. Não é isso, não é isso. A intensidade cai, a tomada de decisão é complexa porque o jogador está fadigado, não é necessariamente uma coisa física. Se fala do desempenho físico, porque é o que salta aos olhos, é mais evidente. E se trata de um descanso de um dia a mais, um dia a menos, é disso que nós estamos falando. Então se o Palmeiras tiver a intensidade que se espera do time que nós nos acostumamos a ver em jogos importantes como era o de domingo passado e como será o do próximo fim de semana, a decisão dele de escalar reservas hoje estará reivindicada, independentemente do resultado de hoje. E se o Santos ganhar do Palmeiras, mesmo com a gente vendo um Palmeiras se entregando e tendo o desempenho físico que a gente está acostumado a ver, a decisão dele de hoje terá sido reivindicada também. Então André, eu concordo plenamente com você, mas até por achar que isso é meio indiscutível, se o Palmeiras, como vai ser esse desempenho superior ou não, do ponto de vista físico, de concentração e tudo mais, a gente não sabe. Mas é evidente que poupar hoje era e é benéfico para o jogo de domingo. Então para mim a resposta já está dada. Claro que sim. E eu até falei isso antes desse jogo mesmo, eu acho que a decisão é correta. Você está falando de uma final de campeonato que vale uma taça e está falando de um jogo de alguma maneira recuperável. Então eu acho que ele tomou a decisão correta. A gente pode discutir outras coisas sobre a escalação de hoje. E o debate, claro, é maior. Nós estamos falando de uma questão de calendário. Se não houvesse o problema de calendário, que foi o alvo da reclamação mais uma vez do Abel na entrevista coletiva no fim de semana, depois do jogo contra o Santos, a gente não estaria discutindo isso aqui. E o time do Palmeiras hoje não seria esse. Talvez não fosse o time principal, completo, provavelmente não seria. Mas nós não estaríamos falando de uma ida argentina para estrear na Libertadores entre os dois jogos decisivos do campeonato estadual. E o problema está aí. E só não vê quem não quer. A decisão é a seguinte. Tem uma data FIFA que acabou de acontecer, certo? A data FIFA de março. O mundo do futebol conhece essa data FIFA há três anos. O campeonato estadual no Brasil tem que terminar antes dessa data FIFA. É isso que tem que acontecer e ponto final. Ah, mas é uma grande mudança, não encaixa depois as festas. Não, não, não. O campeonato estadual tem que acabar antes dessa data FIFA. E de preferência antes do início da Libertadores, porque tem se repetido. Também. Deveria. Só que assim, se você for pensar no contrassenso e nos absurdos, o maior de todos, o maior de todos, não é nem esse, o maior de todos é a Copa Libertadores começar antes do Campeonato Brasileiro. Isso é uma coisa que não tem explicação. O Campeonato Brasileiro tem que começar e os times têm que fazer escolhas a partir disso quando o seu campeonato mais importante já está em andamento. A grande prova que o calendário brasileiro é um calendário de malucos destinado a atrapalhar o trabalho dos técnicos e dos times é a Copa Libertadores se iniciar antes do Campeonato Brasileiro. É um exemplo. E a prova disso, pô, é bem interessante o que o André está falando, que a prova disso é o desempenho bizarro dos brasileiros nas estreias aí, tanto Libertadores quanto Sul-Americano. Aí tudo bem, a gente vai ter, por exemplo, o Corinthians, que foi mal, mas já estava descansado. Mas é porque foi eliminado, né? Mas aí você tem o Flamengo, que começou mal também. O Grêmio tomou 2x0 fora de casa. O Palmeiras tendo que jogar com o time reserva, empatando. Talvez tivesse que jogar com o time titular, venceria. Hoje a gente tem o São Paulo. Não sei como o São Paulo vai, mas o São Paulo estava descansando também. Só que assim, eu acho que o início dos brasileiros, tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores, mostra que de fato o calendário joga muito contra, né? E tudo bem, às vezes o pessoal fala que é desculpa do Abel. Eu sei que às vezes ele fala muito disso, mas é que o futebol hoje é muito físico. Então é difícil você tirar. E se você pega, por exemplo, a final do Palmeiras contra o São Paulo, o 4x0, aquilo foi um jogo de intensidade assustador. Se você pegar os lances, os gols, quem lembra, assim, desde o começo do jogo, tanto que o Palmeiras jogou aquele jogo, a intensidade lá no alto, é um negocinho absurdo. A gente imagina que se o Palmeiras fizer um jogo com uma intensidade parecida com aquela, ele pode ganhar do Santos, né? Obviamente o Santos é um time diferente do que aquele São Paulo e o Palmeiras também é um time diferente. Acho que o Palmeiras era melhor naquele momento, até porque naquele momento o Palmeiras tinha se preparado para jogar o Mundial, então era meio que óbvio que jogaria bem no Paulista, já que tinha se preparado para jogar o Mundial, que é uma competição bem mais difícil. Então a gente espera que, já que teve esse descanso, jogou com os reservas agora, o Palmeiras realmente justifique e consiga jogar com intensidade legal. Teve todos esses dias de descanso agora, né? Segunda, terça, quarta, ainda tem hoje, ainda até amanhã, sábado e depois, só no domingo, seis horas da tarde. Então, tempo de descanso os titulares estão tendo, obviamente um ou outro acabou jogando ontem, né? Mas, né, vamos ver, vamos esperar e tomara que dê tudo certo, beleza? Deixa seu comentário, seu like é muito importante, tamo junto.